Fala em mais um vídeo, canal Clash On, e hoje eu tô aí com o rei da paçoca, fala em paçoqueiro. E aí Lucas, e aí bando de paçoqueiro, hoje eu tô virado, hoje eu tô virado e estou aqui no canal mais cismado do mundo, é do mundo mesmo Lucas. Porra Paulo, hoje nós temos um replay aí pra mostrar pra galera, o cara roubou, o cara do rouba rindo do meu clã, roubou 7 mil de Dark, velho. Caraca, 7 mil de Dark, eu vou dizer uma coisa a você, velho, a Dilma ela tá fudida, ela tá fudida, esse Dark é nosso, essa porra. Imagina, mano, a Dilma ir roubando o nosso Dark, cê é louco, a gente vai mostrar aqui como que o rouba rindo cata Dark no estilo cismado. Mas a gente tem um moleque que tá escondido aí na cal, se apresenta aí moleque, moleque doido. Isso, moleque não, parceiro. Qual é, galera? Sou o Gene Clash aqui, tamo junto. E é isso aí, galera, bora pro vídeo. DJ, solta a batida cismada. Que porra é essa, meu irmão? Essa frase é minha, essa dupla de cana tá pensando que eu que controlo o som dessa merda. Agora sim, DJ solta a batida. Podem ver essa porra, 7 mil de petróleo nesse carai? Vamos começar removendo as tropas do castelo desse Zé, já que aqui é estilo cisma. Nós estamos apenas com arqueiras e bárbaros, não precisa mais que isso pra dar uma surra no canalha desse aí, que não upa muros. Estamos socando as arrochadas na vila, juntamente com os feitiços de pulo, logo logo a fúria e o rei bárbaro, tão entrando pra meter bambu nesse cretino. Olha essa beleza, os balões quebram as defesas e junto com elas eles vão levando os amarzens de recursos, só deixando mais linda a surra que esse cana tá levando. Não sei se vocês repararam, mas só precisamos de bárbaros e arqueiras pra meter duas estrelas em cima de um centro de vila 10 com torre e inferno. Bom é isso galera, se vocês nunca viram um roubo tão cisma que nem esse, não esquece aquele like cortador de giro. Os canas que participaram do vídeo, tu deixando o canal deles aí na descrição. E é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas.